E aí galerainha, tudo bem? Aqui quem fala é o Gertão E hoje estamos aqui pra começar mais um vídeo de Jamangue Halloween E hoje, né? Não, Halloween, eu não sei Então, hoje vamos jogar um vídeo de Jason, né? O meu personagem favorito do Halloween Hoje, como é Halloween, né? Falou, hein? Aqui, peraí Dia 31 de outubro, a gente vai jogar, né? Então, começou já Vamos ver quem é Em relação 13, postou Nossa, não Em Halloween, o Jason vira em posto Bora lá, gente Nossa, não, caneta azul, não, velho Eu quero caneta azul, não Ok, a gente já vai Eu vou matar aquele caneta azul Eu não suporto a música Tá ligado? Essa música é muito chata Ok, eu preciso disfarçar aqui nas câmeras, né? Eu entro aqui no vídeo de motivação Não sei se eu vou pra elétrica Porque, mano, tô muito lagado Eu sei se alguém me vê Eu não vou nem saber Ah, não Já acabou, velho Vai ganhando, né? Pelo amor de Deus Então, bora lá pra as próximas Shap Blau Então, agora vamos ver o que a gente vai ser De novo Não, não Não é possível E agora o caneta azul pra Encher o saco de todo mundo Com essa música chata da merda Amanhã é A festa de Halloween na minha escola Vamo lá Meu ping diminuiu ali Dá pra ver Mano, eu queria pro caneta azul Se não sente Pra plantar ele Então, pode até alguém aqui? Não, não Se eu matasse ele Eu ia me ferrar Vamos lá Eu vou fingir aqui que fiz, né? Porque o impostor não ia fazer, né? Então, o caneta azul saiu daqui Opa, a laranja apertou Vou botar um Manuzel Manuadas Opa, peraí O microfone caiu Amarelo Tá colocando no nosso ente Vamo lá, mano Eu vou pra sala Tá melhor aí Não Mas eu não quero ver aqui Tá bom, não É hipermaria Por quê? Não Mas Esse ano fez escanto Ele me matou Mas eu tenho Bosta Mano, eu vou fingir aqui, ó Fiz Fiz meteoro Fiz meteoro Fiz meteoro Mano Fiz meteoro Eu fiz Preto 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 foi em lixo Fiz 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 meteoro Fiz lixo Fiz meteoro Fiz lixo Fiz meteoro Fiz meteoro o valor mais alto eu odeio isso, cai porque se não vai lá tomar naja braca vamo muita sede o microfone cai toda hora vamo o azul ta comigo ta junto com o roxo e o oceano vamo eu vou aqui fingindo daquele migué vamo dá um miguezinho vamo escolher ali a barra de total o texto completo e aumentar pronto, aumentou o que ainda ta só opa, deixaram o motor vamo lá mano vamo lá, mataram o arte mataram o arte vixe maria, mataram o arte mataram o arte amarelo não é mano vamos ver aqui pra sala que é mais fácil de gravar ok, vamo lá é amarelo não sou eu não sou eu fiz não sou eu o microfone vamos voltar vou voltar aqui no ai meu velho saiu o posto todo ferrado até agora até agora ninguém foi expulso só morto não não é pera aí deixa eu achar o outro servidor depois então acho o outro servidor aqui vamo lá tamo umas 4 pessoas aqui quando eu chamo a gente eu volto ok o que começou e tripulando depois essa criança vai postar mais uma vez isso ai é então vamo lá eu já to suspeita saiu 4 velho então o verde chegou pra lá junto com o seu vamo lá eu vejo nas câmeras tá mesmo vamo lá o vermelho subiu meu deus quanto lag nossa olha o meu ping ali mil mil e quinhentos pelo amor de Deus vamo lá tá bom sabia sabia a então amigos o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like maroto se inscreve e compartilhe pro seu amigo é nóis ganha um controle game aí de natal mano falou e foia